Música Foram 4 dias de recordes da Maia na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática. A prova reuniu 1.300 atletas no maior evento do mundo da modalidade, com os melhores ginastas europeus e mundiais. Portugal conseguiu a medalha de prata no feminino com esta prestação de Rita Ferreira e Rita Teixeira. Todas as partes aqui têm medalhas em campeonatos europeus do mundo, então era uma competição ganhida, apesar de sermos poucos, éramos poucos mas bons. E Portugal já começa a ter também medalhas e títulos, então competir aqui em casa ainda é melhor, sabe-me, muito melhor. Só o facto de competirmos aqui e ter o apoio desta bancada é incrível. Nós no Mundial não tivemos público, foi completamente diferente. Sentimos a emoção no praticado, não? Esta prova serve de preparação para o World Games em julho, nos Estados Unidos da América, que marcam o fim da temporada de ginástica acrobática. Nós agora estamos muito focadas nos World Games, que são daqui a dois meses, por isso vamos trabalhar muito estes dois meses para, quem sabe, conseguir o ouro nessa competição. No concurso de paros mistos, Maria Marvão e Dinis Cardoso ficaram na quarta posição. Filipe Apanóias e Nuno Santos ficaram em quinto lugar. Já no final de paros masculinos, a prestação portuguesa de Fábio Seco e Bruno Ramalho acabou com o quarto lugar. A mesma posição conseguida pelo trio formado por Francisca Maia, Beatriz Carneiro e Bárbara Sequeira nos grupos femininos.